Você quer subir no casa? Eu não sei se tá ficando bom. Tá bem. Tá. Começou. Escrevia no espaço o gígrafo do tempo Na pele, na palma, na pétala, luz do momento Escrevia no espaço o gígrafo do tempo Na pele, na palma, na pétala, luz do momento Sou na dúvida Que separa o silêncio de quem grita Do escândalo que cala Que o tempo, distância, praça Que a pausa Leva Pra ir No percalço ao espasmo Eis a voz Eis o Deus Eis a fala Eis que a luz Se acendeu na casa E não Eis que a luz Se acendeu na casa E não Cabe mais E não Eis que a luz Se acendeu na casa E não Cabe mais Na sala Na sala Na sala Na sala E não A sala Vej Se acendeu na casa Coitou O Incluído